Olá, eu sou a Sónia das DelfiSins. Hoje trago-vos uma sopa de brócolos. Uma sopa bastante aconsequente e para um toque crocante, vamos levar parmesão a tostar no forno e vão ver que o resultado final são umas deliciosas crackers. Vamos lá? Vamos começar por laminar uma cebola e dois dentes de alho. E vamos reservar. Da seguida, vamos cortar 3 batatas em cubos e reservar numa taça. Por último, vamos cortar 2 cabeças de brócolos, retiramos o talo e cortamos em pedaços. e reservamos. Num tacho, vamos colocar um fio de azeite, adicionar a cebola e o alho e vamos deixar refogar por alguns instantes. Juntamos a batata em cubos e cerca de 1 litro de água. tapamos e deixamos cozer por 20 minutos. Ao fim deste tempo, juntamos os brócolos e ervilhas congeladas. Envolvemos bem e deixamos cozinhar por 5 a 10 minutos. Ao fim deste tempo, vamos triturar com a varinha mágica até obter um creme espesso. Finalmente, juntamos natas leves temperamos com sal e pimenta. Envolvemos bem e reservamos. Num tabuleiro forrado com papel vegetal, vamos dispor parmesão ralado e vamos levar ao forno a 200 graus por 2 minutos. Deixamos arrefecer e assim que estiver suidificado, partimos em pedaços. E reservamos. Está na hora de servir a sopa de brócolos. Decorar com um fio de natas e com os crackers de parmesão. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. em pedaços. Legenda por Sônia Ruberti E aí